Prontos para um português esquisito? Sim, está ótimo. Nós hoje celebramos Santa Maria, Mãe da Reconciliação. Mãe da Reconciliação. Por isso é que tivemos hoje confissões durante o dia. Vocês sabem que o sacramento da confissão mudou de nome, certo? Agora chama-se sacramento da reconciliação. E Maria é Mãe da Reconciliação. Portanto, isto em português arcaico seria mais ou menos Maria Mãe do Confesso. Português arcaico dizia-se assim. O problema é que nós esquecemos-nos que Jesus Cristo reconciliou o mundo com Deus no ventre de Maria. Oh Daniel, o que é isso de reconciliação? Temos que voltar atrás no tempo para nós entendermos porque é que São Paulo fala de reconciliação, porque é que Cristo move numa cruz para reconciliar de uma vez para sempre o homem com Deus. Temos que voltar ao conceito de pecado, criação, aliança. E temos que fazer isso tudo em 20 minutos. Preparados? Vamos lá, segurem-se nas cadeiras, se puderem. Então, como é que se estabelece uma aliança para o mundo hebraico? Para o mundo de José, de Jesus, de Maria. Inicialmente, eles partiam um pedaço de barco e cada um seguia a sua vida. E quando se encontrava, eles colocavam esses dois pedaços partidos juntos e eles encaixavam. E a isso chamava-se reconciliação. Então, mais tarde, eles começaram a utilizar medalhas. Mais tarde ainda, começaram a utilizar anéis, aos quais nós hoje chamamos alianças. Por que é que se chamam alianças? Por causa desta tradição hebraica, é do lado que nós vimos. Deus criou o mundo e fez uma aliança com Adão. E a aliança é esta proximidade entre Deus e o homem. O homem que pode falar e que pode ver a Deus, que pode viver no seu meio. Depois de Adão, Deus fez uma aliança com Adão. Adão não tem proximidade com Deus. Escuta, vê os três anjos, ou os três homens, que falam. Mas, sobretudo, escuta a promessa de uma aliança, de uma geração. Por isso é nosso pai da fé. Mais tarde, com Moisés, a grande aliança do Sinai. Mais ainda, com David, a grande aliança da descendência da Bíblia. E vinda à plenitude dos tempos, a última e eterna aliança. No ventre de Maria, Deus encontra-se com a humanidade. E a humanidade encontra-se com dor. Maria, mãe da reconciliação. E aqui vem uma reconciliação, muito bem, mas nós continuamos a procurar. Então, como é que ficamos nessa reconciliação? E aqui há-te uma grande estrada. Porque a reconciliação que Deus fala, não é por ausência, mas por excesso. Não é uma aliança que só existe na ausência de pecado. Mas é uma aliança que vive no excesso do dom de Deus. Em termos correntes. Deus, a paparica, tanto os seus filhos, que nós ficamos diabéticos. Entenderam? Ó Daniel, mas isso é uma visão otimista da história. Olhem à vossa volta. Vocês acham que este santuário provém de onde? Do excesso do dom de Deus. Pensem um pouco. Olhem para o espaço que está à vossa volta. Na última vez que eu caio estive, este chão era cimento. Certo? Começamos a novena com um altar, já fizemos outro. Correto? É o excesso do dom. E se nós olharmos assim bem, 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 para nós, para a nossa vida, nós temos aquilo que merecemos. Diz São Paulo, o que é que tu tens que não receberes? A começar pela vida. Nascemos dentro de uma aliança que Deus estabelece uma vez para sempre. Não mais teremos que procurar, porque é Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que se deixa a encontrar de cada vez que nós nos abrimos a que Ele nos encontra. Parece difícil, parece complexo. Muito bem. Vocês ouviram no Evangelho a famosa passagem da cruz. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nós dizemos que Maria é a mãe da reconciliação, nós dizemos que Maria é refúgio dos pecadores, conhecemos esse termo, nós dizemos que Maria faz isto. E nós vamos ver isso no prefácio. Uma frase, uma frase incrível. que a beleza de Maria ilumina e afasta a obscura sedução, a obscura sedução das trevas. O mal atrai-nos naturalmente, para sair para fora desta reconciliação, para fora desta proximidade. E isto acontece permanentemente. Vocês lembram-se daquela passagem que Jesus diz, quando o corpo elevado da terra atrairei todo da mim? Lembram-se? Muito bem. Nem sempre o símbolo dos cristãos foi a cruz. A Igreja Oriental, por exemplo, utiliza como símbolo, e em vez de utilizarem a cruz no peito, eles utilizam um medalhão. Imaginem o que é que tem um medalhão. Então, imaginem aqui, em vez de uma cruz, um grande medalhão aqui junto ao coração, bastante grande, se calhar também da minha mão. E vocês sabem o que é que lá está representado? Maria e o menino. Porquê? Nós latinos associamos muito a nossa reconciliação com a morte de Cristo na cruz. E é uma parte. Os, a Igreja Oriental, a Borsa, a Bizantina, etc. Eles associam muito, sabem porquê, com a encarnação. Nas igrejas orientais, o grande sinal da reconciliação para Noé, com a Arca de Noé, qual é que foi o grande sinal da reconciliação? Que depois roubávamos esse sinal. O Arco Líris. Para os orientais, o altar não está visível. Fica atrás de uma parede cheia de icônes. Aquelas imagens bonitas, douradas. E vocês sabem que saem em cima da porta. Aqui é a porta, não é? Que só entra o presidente da celebração, para trás dessa porta, que tem o altar. Vocês sabem, em cima da porta, aqui, vocês sabem o que é que tem? O anjo que anuncia a Maria. Para porquê? E é lindo, lindo de ver. Porque eles sabem que nós, para entrarmos na reconciliação eterna de Deus com os homens, nós temos que atravessar o mesmo percurso que Deus atravessa, que é o ventre de Maria. E o ventre de Maria que significa a igreja que acolhe, o ventre de Maria que significa o sim perfeito e eterno. E no meio disso tudo, vocês me poderão dizer, e nestes dias comprovados, pior ainda, Daniel, mas onde é que está essa reconciliação entre Deus e os homens? O Brasil parece que está agora de um desfício. As notícias que eu olho sobre a Europa são tudo menos animadoras. A nossa fé parece que anda na demandada geral. E claro, a gente quando vai à internet, então nem se fala. Tirando-a logo os marilógicos. Então o que é que sobra? Não é? Sobra o caminho que sempre se fez. Deus reconstrói sempre, em cada época, a sua igreja. A partir de quê? A partir de nós, vamos dizer que no São Paulo, o Espírito pode ser muito bom, mas a carne é muito fraca. Ao menos eu era sincero. De onde é que reconstrói? Do sim perfeito e imaculado de Maria. Quando nós não sabemos mais onde nos meter, para que o lado é que nós devemos ir, misericórdia é todos contra todos. E no final, o que é que permanece? Permaneceu ao longo dos séculos. E a igreja, meu Deus, a igreja de Cristo foi derrubada vez após vez, século após século. Sempre. Isto não é novo. Há um aspecto novo que eu já vos vou dizer, mas é normal vivermos crucificados, vivermos na desorda. Mas onde é que Deus, então, vai encontrar essa humanidade santa, imaculada, sem mancha, nem ruga, com a qual viver numa perfeita aliança? Vai encontrar em Maria. Tudo aquilo que Deus pode pedir à criatura concretiza-se a cada momento, em cada dia, no sim de Maria. Agora, vai de certo que a novena comece pela plenitude dos tempos, e pela filha de Israel, e por Santa Maria, Mãe de Deus, e pela Anunciação, e por Maria como discípula do Senhor. e nós hoje, e Maria na ressurreição do Senhor, a primeira testemunha, e a primeira testemunha da alegria da ressurreição, e hoje da reconciliação, porque, ou nós entramos em direção à nova e interna aliança da Eucaristia, do Cristo que se expande eucaristicamente em todos os altares do mundo, ou nós entramos por essa porta, através da Santidade de Maria, ou então a nossa pretensa, possibilidade de sermos declarados justos diante de Deus, é uma ideia nossa, mas nós já perdemos essa carta há muito tempo. O que é que sobrou? Filho, é Isaia que o nome. Amém? Amém. 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 De pé e de coração aberto, dirijamos a Deus as nossas preces. Então, com o nosso coração aberto, como o Padre disse, passamos nesse primeiro momento da nossa oração dos fiéis, as nossas orações espontâneas. E nesse primeiro momento, nessa primeira oração, eu quero convidar vocês, desde já, a fechar seus olhos, a elevar o seu pensamento a Deus, o seu coração a Deus. E nessa primeira oração, você possa fazer o seu pedido a Jesus por Maria, nessa novena de Nossa Senhora Aparecida. Ó Pai, pela força do Teu Espírito Santo, recolhei todas as nossas intenções e pedidos para essa novena. Por isso, nós vos pedimos, Senhor, ouvir-nos. Senhor, ouvir-nos. Senhor, sabemos que fomos reconciliados pela aliança da Páscoa, mas queremos hoje pedir a graça de reconciliar contigo novamente. E agora eu convido vocês nessa oração a pedir a Jesus para que Ele possa reconciliar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações nos nossos dias, na nossa semana, as nossas omissões. Hoje celebramos Santa Maria, Mãe da Reconciliação. Fizemos o dia inteiro de conquistões. Por isso, nesse momento, faça novamente a sua reconciliação com Jesus através do ventre de Maria. Por tudo isso, Senhor, nós nos pedimos. Senhor, ouvir-nos. Senhor, mesmo quando eu quebro novamente a nossa aliança, a Virgem Maria ainda está em meu nome. Maria, Tu que és a Mãe da Reconciliação, dai-nos a graça de agradar o Senhor com a nossa vida e, principalmente, com a nossa disponibilidade de fazer a Tua vontade. Por isso, nós nos pedimos. Senhor, ouvir-nos. E, por último, rezemos também por aqueles que não têm Maria por Mãe. Pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito continue pairando e inspirando os Teus filhos à verdade do Evangelho. E, nesse momento, coloca no seu coração, nessa oração, as pessoas que veem a sua mente, os seus familiares, que não recorrem à Virgem Maria como a Mãe da Reconciliação. Talvez por não conhecer, talvez por realmente negá-la, coloca o nome daqueles que precisam de oração, que precisam de reconciliação com Deus e que, através do ventre da Virgem Maria, todos eles e nós também possamos ser reconciliados com Cristo. Por isso, nós os pedimos. Senhor.